Olá meninas, tudo bem com vocês, meus maravilhosos? Como vocês estão, minhas lindas? Como vocês estão aí na correria de Natal, Ano Novo, hein? Vem contem que eu quero saber, porque eu sou super curiosa. Mas nada meninas, eu quero mandar um beijo pro Jefferson, gente, porque eu sempre falo minhas maravilhosas, mas eu tenho um maravilhoso que me acompanha sempre, o Jefferson sempre tá aqui, sempre tá comentando, sempre dá like, me acompanha desde o começo do canal. Jefferson, um beijo pra você. E meninas, hoje eu resolvi trazer uma opção de maquiagem pro Natal completamente diferente. Porque, Francine, em Natal todo mundo usa dourado, usa bronze, usa vermelho, eu optei por trazer essa maquiagem com tons bem mais claros. Por quê? Muitos de vocês falaram, ah, Francine, eu achei bonita a sua maquiagem, mas eu não sei se eu usaria, porque eu sou mais a que gosta de maquiagem mais básica, mais neutra, e me pediram para que eu trouxesse uma opção de maquiagem com tons mais claros. Então, eu vim aqui, trouxe uma maquiagem pra vocês com tons mais claros, coloquei um pouquinho de brilho na gente, porque a pessoa aqui tá viciada no glitter, no pigmento, no brilho. Coloquei um pouquinho de brilho pra dar um destaque na maquiagem, deixei o Chan também mais chamando pro batom, mas é uma maquiagem neutra, então você pode utilizar vários tons de batom, quanto do matte, ao metálico, ao cremoso, vermelho, vinho, fica ao seu critério. Eu vou pedir pra que vocês deem um joinha desde já, amiga, porque meu ciso tá doendo, meu rosto ainda tá um pouquinho inchado, então ignora meu rosto um pouquinho mais inchadinho, que é por causa do meu ciso que tá me castigando. E chega de papo, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, meninas, vamos começar fazendo essa make mais básica, mais discretinha pro Natal, né? É... Eu vou começar usando o meu corretivo Beige Castanho 03 da linha da Natura Aquarela, esse aqui, ó. Vou pegar ele e vou colocar por toda a minha pálpebra móvel. Coloquei ele, meninas, em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Vou pegar uma esponjinha queijinho, assim, ó, e vou, ó, espalhar. Agora que eu já espalhei, hoje eu vou usar, meninas, as minhas sombras da Contém 1g, tá? É... Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, essa aqui, que é a Candy Opaco. Então, vou usar o pincel chanfrado W903 da Macrylan e vou marcar meu côncavo e esfumar com ele, ó. Agora que eu já esfumei com ela, eu vou pegar o meu pincel W906 da Macrylan e vou nessa sombra aqui, ó, que é a Merlin Opaco, essa aqui, ó, e vou um pouquinho mais abaixo de onde eu coloquei a outra sombra, marco e vou esfumar, ó. Podem ver, ó, como que a marcação já deu uma profundidade no meu olhar. Agora eu vou desfazer toda essa marcação. Agora que eu já esfumei, eu vou pegar a minha sombra 02 da Dylos, esse marrom, esse marrom, não, desculpa, meninas, esse dourado, e vou depositar ela abaixo da minha sobrancelha. Eu vou depositando. Pronto, meninas, agora que eu já fiz a parte de iluminação abaixo da minha sobrancelha, vou pegar a minha sombra preta e vou pegar esse pincel aqui, ó, que ele é um pouquinho mais fechadinho, tá vendo? Menorzinho, que também é de esfumar. Vou aqui, ó, na sombra preta e vou fazer tipo um diagonal, sabe? O meu olho termina aqui. Então eu vou pegar da onde termina o olho, só que eu vou vir um pouquinho abaixo do côncavo, ó, risquei, tá vendo? E é isso. E jogo aqui, ó. E vai esfumando. Ó, você abre o olho, ó, você vê que ele tá no côncavo e você vai esfumando. Vou trocar de pincel, vou pegar esse aqui, ó, que é um pouquinho mais aberto e vou esfumando, ó. Agora eu vou voltar no meu corretivo, o Beige Castanho da Natura, vou botar só um pouquinho aqui, ó, botei um pouquinho só aqui, com o dedinho mesmo, ó, eu vou dando batidinhas só na minha pálpebra móvel, ó. Ele vai servir de fundo pra sombra que vai vir aqui. Agora que eu já esfumei com o dedinho, eu vou nessa minha paleta de sombra da Belle Endia, gente. Quem tiver, gente, a cor parecida, faz com as paletas que você tem, tá? É porque eu fui fazendo de acordo com o que eu tinha aqui, eu não tinha uma paleta que tivesse todas as cores que eu iria precisar. Eu vou nesse tomzinho aqui, ó, que é clarinho, tá vendo? Ele é quase da mesma cor do corretivo. Vou pegar ele e vou depositar aqui, ó. Só onde eu coloquei o corretivo, porque ele vai servir de base, ó, e vai ser lá o corretivo também, pro corretivo não traquelar. Coloquei já a sombra, eu vou vir com esse pigmento, é o 3D Hot Sight da Make 5, esse aqui, ó, o nome dele é 3D Hot Sight da Make 5. Ele tem uns brilhinhos muito fofos, é bem discretinho, mas é bem bonito. Antes de mais nada, meninas, eu vou usar o meu pó banana pra fazer uma caminha aqui, ó, porque se cair glitter, é só eu varrer. O de sombra, o W105, e vou, ó, depositando. Só nesse cantinho, ó. Olha como ele já dá um tchanzinho. Então, meninas, agora que nós já colocamos esse pigmento, eu vou pegar um pincel e vou na Mary Minopaco, novamente, e vou só entre aqui, ó, e boto um pouquinho dela, ó, pra criar uma transição. Só um pouquinho. Eu vou voltar, meninas, um pouquinho da minha sombra preta, tiro até o excesso, e aqui no cantinho, ó, eu dou mais uma esfumadinha. Eu quero esse cantinho aqui mais escuro. Vou pegar agora o pincel W516 da Macrylan, ele é duplo, e vou na minha sombra preta, e vou aqui embaixo, ó. Agora eu vou na Mary Minopaco, e vou embaixo do preto e vou colocando, ó. Volto com mais um pouquinho de preto, ó. A parte de baixo tá pronta, e nós vamos para o delineado. O delineado, eu vou usar o delineador líquido da Vult, que é esse aqui, ó. Vou agitar ele, e nós vamos fazer o delineado, bebê, ó. Pronto, meninas, agora que o meu delineado já tá pronto, eu vou pegar um pincel, ó, e vou tirar o excesso do pó, do glitter. Eu vou colar meus cílios postiços, e já volto pra eu terminar essa make com vocês. Agora, meninas, que eu já colei meus cílios postiços, eu aproveitei e apliquei o batom Euforia, que é esse aqui, ó, da linha Metálico da Recuche, tá? Eu já apliquei o batom logo após aplicar os cílios postiços, por quê? Esse batom, ele é metálico, mas quando você aplica ele, ele fica meio molhadinho. Então eu quis aplicar ele, deixar ele secar, e vim com ele nos lábios, pra vocês verem realmente como que ele fica depois que seca, ó. Fica lindo, eu amo esse batom, gente. Meus queridinhos da linha Metálico é o Dama da Noite e o Euforia. Eu acho que eles ficam muito bonitos em pele negra. Eu vou usar a minha máscara, essa é a Big Impact da Avon, tá? Pra unir meus cílios postiços com meus cílios naturais. E, ó, capricho. Vou passar nos meus cílios aqui embaixo também. E pronto, meninas, o resultado final da maquiagem foi esse, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer essa opção mais clean, já que a outra opção que eu trouxe foi com cores mais vivas. Eu optei por trazer essa que tem cores um pouquinho mais claras, que deixa o destaque todo nos lábios e nos cílios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra que vocês deem um joinha, porque é muito importante pro crescimento do canal. Vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, pra que vocês possam ficar...